Começando uma nova fase. Câncer está agora no passado. Quimioterapia deu conta do recado. Eu estou ansioso para trabalhar. Estou começando essa nova série, Descomplicando a Fé Cristã. Trabalho com conceitos simples, baseado nas muitas perguntas que eu recebo. Inclusive, se você tiver perguntas, pode colocar nos comentários. E aproveita, assina o canal, bota o sininho, compartilhe com alguém, isso tudo ajuda. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Hoje começamos com Descomplicando Deus. Agora, quando a gente fala isso, não estamos reduzindo Deus ao nosso nível. Não. Quando se fala sobre Deus, entenda, nós não estamos sentados numa mesa ou numa mesa de laboratório. Nós estamos entrando um templo. Adentrando um templo. Onde o alvo não é compreensão, é devoção. É adoração. Porque quando você se depara com quem Deus é, realmente entende Deus. Você não tem como fazer qualquer outra coisa, senão adorá-lo, ficar apasmado. É como alguém que fica perante o mar, vendo o sol nascer. Surfistas entendem disso. É uma experiência que transcende. Então, não estamos trazendo Deus aqui para o YouTube. Nós estamos descomplicando o conceito. Porque muitos me fazem perguntas no Instagram. Podem fazer perguntas aqui também. E eu vejo muita confusão, muitas ideias complicadas. O que é fundamental? O que nós temos que entender sobre Deus? Gênesis começa, o Bíblia começa com No princípio, Deus criou os céus e a terra. Com isto, abre-se uma narrativa que varre gerações, que adentra séculos, que mostra Deus interagindo com a sua criação. Uma criação complicada, porque rebelou contra ele. Mas um Deus amoroso, um Deus paciente e também um Deus terrível, que o autor aos hebreus chamou de fogo consumidor. Não se brinca com Deus. Não se zomba de Deus. Tem pessoas semeando o vento, vão colher a tempestade, porque brincam com essa ideia de Deus. Aqui, descomplicar não é reduzir. É nós termos ideias simples sobre coisas que são misteriosas e vão além da nossa compreensão. Claro que a gente pode elucubrar filosoficamente, mas o momento que você sai da luz do evangelho, você se mete em um labirinto de trevas, como disse Calvino, nas suas institutas, já no primeiro livro, ele disse, se você não se disciplinar as escrituras, você se perde. Por quê? Porque nossa mente perdeu a capacidade de comunhão com Deus. O nosso entendimento ficou obscurecido para usar uma palavra bem técnica, Romanos 1. Então, quando falamos de Deus, falamos de Deus criador. Esse é o princípio. Isso é simples. Ele criou tudo que há. Quer dizer que antes de tudo existir, já havia Deus, que não teve início e não terá fim. Ele é infinito, Ele é eterno, não há lugar onde Ele não possa ver, sondar, compreender. Nada está além de Deus. É o fundamento da fé, é o fundamento de uma caminhada e é o princípio de nós conhecermos a vida eterna, uma vida de paz, uma vida espiritual. Entender que Deus é o Criador. Muitas pessoas dizem Ah, o nome dele é isso, é aquilo. Quando Abraão, aliás, quando Moisés perguntou Quem é que eu vou dizer que me mandou para libertar o povo de Israel do Egito? Ele disse, Diga que eu sou quem eu sou. Então, nomes, vamos brincar com isso. Deus é quem Ele é, o princípio e o fim de tudo. E além de tudo que existe, ainda há Deus. Se você tiver perguntas, coloque nos comentários ou bota no meu Instagram, arroba Bispo Volta. Eu volto ainda esta semana com a segunda parte de Quem é Deus. Descomplicando Deus. Até lá, que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Um abraço. Fico por aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?